Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Confia e segue avante. Essa é a música que nós vamos apresentar para vocês hoje. Essa música foi recebida pela nossa grande amiga Tiana Nascimento, que é uma das integrantes do grupo musical Castelã. Ou melhor, é uma cantora e compositora que já nos presenteou com várias melodias que fazem parte do acervo do grupo. As músicas da Tiana têm uma característica muito bacana, porque elas são sempre interessantes e levam muito para o lado filosófico. A gente tem que imaginar. Elas nos fazem viajar no imaginário, refletir. E também, ao mesmo tempo, elas nos envolvem com muita serenidade e conseguem nos deixar tranquilos. Pois bem, essa música foi recebida ali por volta do ano de 2003, logo após o desencarne de sua mãezinha, a dona Cândida, que eu conheci. Uma pessoa muito simples, muito humilde, mas muito bacana. E a dona Cândida sempre via na Tiana uma líder dentro do seio familiar. Ela sempre contava com a Tiana em todos os momentos, seja os momentos de festa, seja os momentos de tristeza, momentos de felicidade, qualquer momento, ela contava com a Tiana para resolver muitas coisas. E depois do desencarne, isso não foi diferente. A Tiana assumiu a coordenação dos trâmites burocráticos, dos trâmites legais, inventários, essas coisas para resolver dentro da família. Mas isso deixou a Tiana um tanto introspectiva e também tristônea. Até assim, melancólica mesmo, como nós falamos. Porque mesmo sem a menor intenção, que a gente conhece ela, sabe o coração grande que ela é, o amor que ela tem pelas pessoas, ela acabava ferindo suscetibilidades, principalmente por estarem em jogo, o quê? Bens materiais. E isso acontece, principalmente quando trata-se de inventário. E essa fase desgastou muito emocionalmente a Tiana. Mas, certo dia, ela estava envolvida ali com seus afazeres, na sua cozinha, com os pensamentos avagar e absorvida pelos problemas, aquilo que estava acontecendo naquela época. Mas ela avistou da janela, em um prédio ali ao lado da casa dela, um Bentivy. E ela começou a escutar o Bentivy cantar incessantemente. Ele não parava de cantar o tempo todo. Ao mesmo tempo, ela sentiu se aproximar dela um mentor espiritual que começou a transmitir-lhes algumas palavras de incentivo. Tiana, dizia ele, ela contando para mim, né? Observe e sinta esse sol que é maravilhoso, que Deus nos oferece, mas parece que somente aquele simples Bentivy consegue agradecer. Minha irmã, continuou o irmão espiritual, ouça a voz divina, sinta o sol em seu rosto, isso vai acender a sua luz, você vendo a grandiosidade do universo, a grandiosidade de Deus. Confie, Tiana, segue avante, acredite, pode acreditar, Jesus está no leme. Todos somos o sol da terra, sem exceção. Conhecemos o evangelho, melhor ainda. Portanto, não podemos ficar calados, inérites. Sinta seu coração que está repleto de amor. Faça ele renascer. Não se esqueça, você és luz. Você és essência divina. Deus não dá um fardo maior para quem não pode carregá-lo. Todos sabem disso, minha irmã. Se hoje as relações na família estão estremecidas, tenha confiança. Vocês voltarão a se abraçar e continuarão a agradecer ao pai a bênção da união. Tiana nos conta que, com aquelas palavras de incentivo na mente, ela começou a se tranquilizar, ela sentiu uma alegria no coração, ela sentiu uma calma e começou a ordenar aquelas palavras intuitivamente. Em seguida, passou para o papel. E logo depois, recebeu também ao ouvido a melodia da canção Confia e segue avante, que nós vamos cantar para vocês agora. Ouvindo a voz divina, que brilhe a vossa luz Confia e segue avante, no leme está Jesus Vós sois o sal da terra, o evangelho, a redenção Se tuas vozes se calarem, as pedras clamarão Se tuas vozes se calarem, as pedras clamarão Entregue o coração Faz renascer o amor Essência és da luz Essência és de Deus Entregue o coração Faz renascer o amor Essência és da luz Essência és da luz Essência és de Deus Juntos outra vez Vamos nos abraçar E ao Pai agradecer A bênção da união A bênção da união Jesus o irmão maior Sempre a exemplificar O caminho, a verdade e a vida Que temos que trilhar O caminho, a verdade e a vida O caminho, a verdade e a vida Que temos que trilhar Entregue o coração Faz renascer o amor Essência és da luz Essência és de Deus Entregue o coração Faz renascer o amor Essência és da luz Essência és da luz Essência és de Deus Nós somos essência és da luz Nós somos essência és de Deus Nós somos essência és de Deus A mediunidade manifestada na Tiana Como nós vimos aí Foi a de audiência E como que ela acontece? Acontece quando o médium ouve a voz dos espíritos Algumas vezes essas vozes são ouvidas internamente só Que faz com que a gente ouça no nosso foro íntimo Outras vezes também é uma voz externa Clara e distinta Como uma voz de uma pessoa que está encarnada A pessoa ouve normalmente Como se o encarnado estivesse ali falando Essa música já está gravada pelo Grupo Castelã Mas ainda não foi lançada ainda para o público Agora só nos resta mandar um grande abraço Para a nossa grande amiga Sebastiana Galdino do Nascimento Nossa querida Tiana Nascimento Como é muito mais conhecida Tanto no Grupo Castelã Como também no GEFA Grupo Espírita Francisco de Assis de São José dos Campos Meus irmãos Espero que vocês tenham gostado dessa melodia carinhosa Dessa melodia serena Da nossa irmã Tiana Nascimento Paz e alegria em todos os corações E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!